Música Na cidade de Formosa, no interior de Goiás, mais de 2 mil homens da Marinha participaram no mês de outubro de um treinamento simulando situação de conflito armado. Foi a maior simulação de guerra já realizada na região, que, segundo a Marinha, serviu para aprimorar as técnicas de combate, defesa, estratégias, coordenação de operações e resposta rápida a crises. Veja na reportagem da redação da NBR. Música Último dia de treinamentos dos fuzileiros navais da Marinha no campo de instrução da cidade de Formosa, em Goiás. Música Dois mil militares passaram quase 15 dias fazendo exercícios, neste que é considerado o principal treinamento. Música Em uma simulação de guerra e ataque coordenado a um objetivo, a sensação é mesmo de um combate. Música Carros de combate, blindados, veículos anfíbios, lançadores de mísseis. Os principais equipamentos dos fuzileiros foram utilizados. Música Esse é o veículo lagarta anfíbio, um blindado da Marinha, que foi utilizado no apoio a forças de segurança no Rio de Janeiro, na ocupação de áreas dominadas pelo tráfico de drogas. Esses veículos têm capacidade para transportar equipes e remover obstáculos, como barricadas ou outros veículos. As forças de segurança públicas de estados, elas não têm essa capacidade que é tipicamente de exércitos, né, de característica blindada. Você provê uma proteção blindada de até tiros de ponto 50 e você tem um armamento do carro que dá proteção para a tropa que vai invadir aquele local, que vai ocupar aquele local. Então, nesse sentido, você protege mais o pessoal e você consegue fazer aquilo de maneira muito mais eficiente. A munição, os mísseis e os explosivos usados no treinamento são todos reais. Música De acordo com os militares, o campo de Formosa é um dos únicos que permite o uso de munições reais na capacidade máxima. Música Essa área aqui é preciosa, temos outras áreas, temos, mas que conjugue o espaço de uma brigada com a possibilidade do emprego da munição real, que apoia essa brigada, Formosa é um único. Música O objetivo da chamada Operação Formosa é contribuir para a condição de prontidão permanente dos fuzileiros navais, que tem papel importante na defesa de instalações navais e portuárias e do espaço marítimo brasileiro. Mas esse grupo também é considerado uma força expedicionária, que atua em operações de paz ou missões humanitárias internacionais. Nós temos destacamentos de defesa das nossas embaixadas na Bolívia, no Paraguai, no Haiti, no Haiti e agora na Líbia. Música Os fuzileiros navais também têm dado apoio aos grandes eventos realizados no país, em áreas como assistência médica, com os hospitais de campanha montados em determinadas situações. Música Os treinamentos também contribuem para a chamada defesa nuclear, biológica, química e radiológica, que permite a descontaminação de pessoas e objetos. Nós trabalhamos na varredura, controle de acesso de estádios, ou seja, antes de entregar o estádio para o público, para que o público possa sentar no estádio, é feito uma varredura no estádio, faz um lockdown, ou seja, o estádio totalmente fechado, depois tem um controle de acesso barra monitoramento do estádio, ou seja, nenhum tipo desses agentes vai estar dentro do estádio. Música 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 Música